Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos passando para atualizar as informações do Inter. Hoje é dia de Inter, tem Colorado em campo, Inter e São Luís lá em Juiz, terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Inter em busca dos 100% de aproveitamento, já que venceu o Juventude e venceu o Pelotas nas duas primeiras rodadas. Tendência de time titular, exceto Paolo Guerreiro. Ficou em Porto Alegre, com problemas físicos, está com desgaste, foi preservado. Não joga contra a equipe do São Luís. O provável time do Inter, com Marcelo Lomba no gol, Rodinei e Moledo podem ser preservados e o Pedro Henrique entraria no time. Vitor Cuesta e Moisés, Lindoso ou Musto, Edenilson, Patrick e na frente o Johnny. D'Alessandro que também pode ser preservado, então o ataque pode ter Sarrafiori ou D'Alessandro. E o Thiago Galhardo no lugar do Paolo Guerreiro. O Jornal Record de Portugal informa que o Inter tem interesse no atacante colombiano Ione Gonzalez. É isso, tchau. Tá bom. Tchau. É isso, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.